E é isso aí pessoal que tá ligado aqui no Nobreza Studios, os membros da Grove Street já chegam dando like aí embaixo, dando um gostei antes de começar o vídeo. Hoje veremos o que acontece com Sidney se a gente for até a Ilha do Vulcão Secreta, um mod esquecido do GTA Sundry. E nós não vamos só testar ele também, vamos testar outro mod também que adiciona uma cidade secreta aí no GTA. Então esse vídeo aqui vai ser separado em duas partes, beleza? No próximo vídeo, aliás, eu vou mandar um salve pra todos que mandaram um valeu no último vídeo. Então quem aí também puder e quiser ajudar, né? Se puder, tem o botão aí de valeu aí embaixo. É nóis, muito obrigado. Ainda dá tempo de você mandar a sua contribuição de coração caso queira e caso possa, beleza? Estamos aqui com o nosso Sidney Cidoso. Olha só o nosso Sidney Cidoso, como ele é estiloso, né pessoal? Olha só que cara elegante, velho. Do nada cantando. Ah, beleza, vamos lá. Estamos andando aqui em alto mar com o nosso Sidney e estamos à procura da Ilha do Vulcão. A Ilha Perdida aí do GTA Sundry. Olha só, temos um fluxo aqui de lanchas passando por aqui. Ó, vamos bater nessa lancha aqui. Nossa, a lancha da polícia é do nada aqui. Será que eu pego o nível de procurado? Não, não pega não. Pera aí. Nunca vi a lancha da polícia andando assim, do nada, né? Ah, olha só. Olha, os caras atirando em mim. O que é isso? Tá varando água ali do policial? Que negócio é esse? Olha, o policial atira em mim. O que tá acontecendo ali? Furou o barco? Que negócio é esse? E eu estou avistando. Olha só, ali na nossa frente, no horizonte. Essa é a Ilha do Vulcão. Será que é? Vamos chegar até ela. Olha o mapa ali que tá aparecendo ali, pessoal. Tá aparecendo uma ilha ali. Deixa eu procurar um lugar pra parar nosso barco aqui. A nossa lancha. Dar a volta aqui na ilha. Pra ver o que a gente pode encontrar aqui. Parece o arquipélago de Alcatrazes aqui, tá ligado? Lá em São Paulo. Olha, tem uma praia aqui. Que da hora. Vamos parar aqui. Estou na praia. No arquipélago de Alcatrazes. Será que vai ter cobra aqui? A pegar o CJ? Tomara que não tenha nenhum perigo aqui nessa ilha. Vamos lá, então. Vamos no lago ali pra ver o que que vai ter. Aqui tem tipo uma ilha tropical. Nossa, mas o que que é isso? Olha só. Aqui é tipo como se fosse uma ilha tropical, né? Com várias coisas. Que eu já fiz um vídeo aqui da ilha tropical pra vocês. E eu quero fazer mais vídeos de mods, né? Coisas aí que adicionam no mapa do GTA San Andreas. Que é muito legal. Parece que é do próprio jogo, né? É isso aqui que vocês estão vendo. Obviamente é mod, né? Porque tem gente que fala. Ah, tá fazendo clickbait. Não, meu querido. Isso aqui é um mod. E parece que realmente é do jogo até. Tão da hora que é esse mod. Temos aqui um... Parece um altar aqui, né? Pra fazer uns rituais satânicos aqui. Que negócio é esse? Tem umas caveiras ali, olha só. Caveira pegando fogo. Será que o CJ pega fogo nas caveiras aqui? Não consigo subir ali. Olha lá. Tá com fogo na furica ali. E... Não dá nada, ó. Não dá nenhum dano. CJ é a prova de fogo aqui. Mas beleza. Vamos ver aqui. Tem tipo um... Ó, uma casinha aqui, né? Pra fazer um negócio. Eu não sei o que é isso. Mas é alguma coisa que é uma... Como se fosse um oásis, né? Na verdade não é um oásis, né? Porque estamos numa ilha aqui. Mas é tipo um lugar aqui. Olha que legal. Que bacana. É a ilha tropical. Eu quero saber aonde que tá o vulcão aqui. Porque falaram que nessa ilha tem um vulcão. Eu acho que tá na minha direita ali. Olha só no mapa ali. Tem um vulcão ali. Tem um negócio que parece um... Não, um furico ali também, mas... Será que é aqui subindo? Mas parece que tá pequeno, né? Tem mais coisa pra cá. Vamos subir aqui pra ver. Não, aqui não tem nada, não. Aqui é só um vulcão que tá desativado. Ali do outro lado parece que não tem nada também. Acho que tá pra cá mesmo. Olha só. Vamos subindo aqui nas colinas, então. Nas colinas tão distantes. Os teletubbies querem brincar. Caraca, que louco, mano. Nunca vi um vulcão no GTA San. Quer dizer, impossível, né? Será que esse vulcão, ele... Entra em erupção e explode? E sei lá o que... Olha só. Caraca! Olha as lavas ali. Caramba, que louco. Tá saindo fogo. O fogo absurdo, assim, pra cima. A lava ali do Minecraft, né? Olha só. Vamos lapidar ali pra pegar as lavas. E o tanto da hora que, tipo, a lava tá brilhando ali, parece. Na pedra ali, né? Do lado. Muito louco, né? A fumaçona ali. Vamos ver, então. Deixa eu vir por aqui. Eu vou devagarinho aqui. Cuidado, Sidney. Não escorrega! Tá escorregando! Meu Deus do céu. Quase que eu escorreguei aqui. Vamos vir por aqui. Ai! Que susto! Caraca, que susto. Peguei fogo já. Meu Deus, é muito quente. Olha! O Sidney tá pegando fogo, velho. Não, 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 não. Pula na água. Pelo amor de Deus. Caraca, não. Não, quase que eu morri aqui agora. Era pro Sidney pular na água, velho. Calma aí. Quero explorar isso aqui. Eu quero... Meu Deus, mas já tá pegando fogo aqui. Não! Pular aqui na água pra apagar o fogo do CJ. Já tá pegando fogo ali pelo lado de fora já. Meu Deus do céu. Vamos cair aqui, então. Dane-se. Vai, CJ. Olha, caiu na lava. Que isso? Tá flutuando. Pula, CJ. Pula. Pula. Ah! Nossa. Olha o barulhão de fogo ali, mó da hora. É engraçado. Será que a gente consegue cair em cima do vulcão e ir de paraquedas lá no meio dele? Lá onde tem o fogo? Vamos ver. Eu acho que eu vou testar também com a vida infinita pra ver, né? Olha só. Tamo aqui. Vamos ver, ó. Vamos ver, CJ. Pula aí. Abre o paraquedas. Ih, não vai chegar. Abre o paraquedas, rapaz! Não! Como você é burro. O CJ tá caindo todo capenga, né? O que que tá acontecendo, meu querido? Ah, o ruim é que... Olha, que louco. O ruim é que quando você já tá chegando perto, né? Tipo assim, já tá quase perto. O CJ começa a pegar fogo já, né? Olha, vai cair certinho aqui dentro. Olha. Que beleza. Olha, só dentro do vulcão. Olha, pessoal. Que louco. Olha que da hora. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá queimando. Tá queimando. Pera aí, vamos cair aqui na beiradinha aqui. Corre, Sidney. Corre, Sidney. Não, Sidney. Corre. Olha o pulo que deu. Nossa, caiu tudo cagado. Ai, ai. Encostou. Já era. Esse vulcão aqui, pra ser melhor, ele deveria, né? Pegar fogo. Meu Deus do céu. Ele deveria pegar fogo, né? Ele deveria explodir, assim, né? Olha só. Então, pessoal. Nossa bateria descarregou. Vamos continuar sem câmera mesmo. Olha só. Que legal. Coloquei vida infinita aqui no CJ. Vamos ver. Que diabos que vai acontecer se ele cair na lava, ó. Ah, vamos cair logo de uma vez, vai. Nossa. Beleza. Tá queimando. É. Não vai acontecer nada. Mas eu quero ver o que vai acontecer quando chegar no fogo ali, ó. Ó, tá caindo, hein? Tá caindo devagarinho. É isso aí, Sidney. Cai, cai, cai. Ah, ele morre. Que droga. Agora eu quero entrar aqui com o noclip. Olha como é que fica ali em volta, né? O claridão ali. Ah, olha só, rapaz. Tô vendo aqui por baixo aqui, ó, do vulcão. Olha só o nosso Sidney pegando fogo aqui. Então, nossa, olha que da hora como é que fica o chão ali. Que louco. Embaixo das chamas aqui, né? Embaixo das lavas aqui, ó. Fica como se fosse um negócio de vulcão mesmo. Olha só. Que legal. E aqui embaixo, né? Água. Vamos ver se eu dou... Vou descer mais um pouquinho aqui pro CJ, olha só. Vou desativar o noclip aqui pra ver. Ah, ele morre. Não tem jeito, não fica. Então, é isso que acontece se a gente entrar no vulcão. E é isso aí, pessoal. Tamo aqui com o Sidney. Ô, minha filha. Dá seu carro aí, vai. Acabou de chegar, eu já vou levar seu carro. Estacionou pra mim, mano. Só pra você ver, ó. Então, é isso, pessoal. Ó, aqui perto, mais ou menos, onde a gente tá... Ó, vou mostrar aqui pra vocês no mapa. Pera aí. Olha só. Aqui em Blueberry Acres. Aqui nós temos a entrada de uma nova cidade. Se liga só. Mano, olha só esse lugar aqui. Pera aí. Que que é isso? Tem um negócio aqui, ó. Tem uma entrada aqui. Vamos ver, então. Uma entrada aqui. O chão todo cheio de remendo. Que que negócio é esse? Caramba, quase que eu caí com o carro ali. Beleza. Temos aqui, pessoal. Olha só esse lugar, mano. Uma nova cidade, né? Uma nova cidade aí pro GTA San Andreas. Curirim. Acho que é isso o nome. Não. E adicionou uma nova cidade aí pro GTA San Andreas, mano. Olha só. Parece uma metrópole gigantesca. Eu vi que essa cidade aqui... Ó, avião passando ali. Eu vi que essa cidade aqui, ela tem também iluminação noturna, né? Então, é... A noite fica bem da hora aqui. Só tá faltando mesmo... Cadê? Tô na cidade fantasma aqui. Olha que da hora, mano. Altos B com altos lugares e tal. Muita coisa aqui. Pera aí. É meio japonesa. Tem uns negócios com as letras japonesas ali. Então, tipo, é uma cidade meio japonesa, né? Sei lá. Quer dizer, é uma cidade japonesa, né? Da cultura oriental. Na verdade, eu não sei se é japonesa ou chinesa, né? O que é isso aqui? Parece até, sei lá, meio GTA 3. Sei lá por que me lembrou isso aqui, GTA 3. Olha, tem uma lojinha aqui. O que é isso? Dá pra jogar fliperama aqui? Olha só, mano. Tem um fliperama aqui. O que é isso? Olha só. Tem um jogo. Jogo? O que é isso aqui, mano? Eu não conheço esse jogo. Tem uma lojinha aqui cheia de tranqueira. Tem um videogame ali em cima. Olha só, mano. A cidade é grande pra caramba. Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Olha, tem mais coisa aqui. Mano, tem muita coisa, na verdade. Olha o visual. A cidade toda caótica e tal, né? Uma metrópole gigantesca. Já me perdi aqui. Já sei. Nem sei mais onde tá meu carro. Ah, tá ali do outro lado. Olha só. Tem esse rio poluído aqui, ó. Vamos ver onde ele vai dar. Que, na verdade, né? É... Olha lá, ó. Tem um esgoto aqui. Isso aqui faz parte do mar, né? Do GTA Sandras, né? Normalmente. Dá uma sobrevoada aqui na cidade. Pra ver o que mais... Nossa, olha só. Pera aí. Tem um lugar aqui meio aberto. Tipo um campinho. Olha que legal. Caramba, que da hora. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Ah, não. Não é nada demais. Olha, tem um barzinho aqui. O que é isso? Achei que tinha Skol aqui no chão. Eu vi a caixa de cerveja amarela ali. Eu achei que era Skol. Tem aqui uma... Uma máquina de fazer arroz aqui. Tem uma chapa aqui, ó. Pra fazer... É... Você coloca... Não, não é uma chapa. É um fogão isso aqui. Você bota uma panela aí com óleo e faz pastel de cachorro aqui. Olha lá, ó. O bar do pastel de cachorro. Dá um pastel aí de cachorro pra mim. Olha o tamanho disso aqui, pessoal. Caraca, véio. Véio. Ó, e pra cá, ó. Onde a gente parou aqui. A gente parou aqui no nosso carro aqui, ó. Tem mais coisa pra lá, ó. Onde a gente não foi. A gente deu uma andada nessa primeira parte aqui. Que é... Se eu não me engano, pelo que eu vi, ela tem duas entradas nessa cidade aqui. Vamos até a outra entrada, então, ó. Eu tive uma ideia aqui agora. Eu vou provocar seis níveis de procurado dentro dessa cidade aqui. Será que os policiais vêm atrás? Já, já. A gente vai testar isso aí. Deixa eu primeiro dar uma olhada aqui. Descobrir mais coisas dessa cidade aqui, véio. E aqui do lado, olha que lugar legal, véio. Caramba, olha que lugar legal. Que entrada bacana, mano. Pera aí, vamos... Vamos entrar aqui, ó. Pra ver. Olha que louco, véio. Caramba, que lugar da hora, véio. Lugar massa pra caramba. Nossa, mano. Olha que lugar legal. Ó, tem um lugar aqui pra meditar. Nem sei, na verdade. Tô inventando aqui, né. Tem um lugar aqui, ó. Um lugar tranquilinho aqui pra ver, ó. É isso. Tem um restaurante aqui, ó. Ah, tem um restaurante aqui. É de comida chinesa, japonesa, sei lá. Quase que eu caí. Olha o tanto de barco ali. Que ficou bugado ali, ó. Ah, e olha só que bacana, pessoal. Aqui tem a saída, ó. Tem até uma placa ali indicando, ó. A saída pra bone country, cara. Olha só. Seis níveis de procurado. Vamos ver se a polícia entra aqui. Vamos ver se eles me descobrem aqui dentro. Caramba, mano. Seis níveis de procurado, véio. Cadê os caras, véio? Cadê os caras? Ó, vamos ficar aqui. Ó, já perdi um, já. Ou seja, quer dizer que eles não tão me detectando aqui. Ó, tô ouvindo barulho de helicóptero, hein. Mano, vou ficar escondido aqui, ó. Eu tô ouvindo barulho de helicóptero ali. Tô ouvindo vozes dos caras de helicóptero. Cadê o helicóptero? Tá por aqui. Olha só a luz do helicóptero, mano, entrando aqui. Vem me pegar aqui. Me pega aqui, seus trouxas. Tô no esconderijo japonês aqui, véio. Cês aqui, cês não me pegam, mano. Mano do céu. Que louco, véio. Caramba. Pera aí, eu vou ainda por cima. Olha, tá amanhecendo o dia ali. Eu vou spawnar. Olha que bonito. Amanhecendo o dia daqui. Eu vou spawnar também uns membros de gangue aqui. Pra gente tretar, véio. Deixa eu sair aqui na rua. Cadê os caras? Cadê os caras, mano? Aí, ó. Eita, mano. Olha o helicóptero aqui, ó. Vamos ver se vocês vão atirar em mim. Aí, ó. Olha os membros dos Groves aqui. Ai, mano. Senta a bala na polícia aí, véio. Que isso? Olha os caras caindo aqui. Os caras tão loucão ali atrás da gente, mano. Não consegue vir atrás da gente aqui. Ó, tem mais fliperama aqui, ó. Tem uma vendinha aqui, ó. E os caras não fazem nada pra me proteger, véio. Dá tiro na polícia lá. Nossa senhora. Derrubei o helicóptero com um tiro, mano. Um tiro de sniper. Que isso, véio. Vamos ver. Nossa, cai na água. Top demais. E, ó. Do nada o maluco brotou aí o diavã do meu lado. E é nóis. Valeu. E até... Meu amigo. E até daqui a pouco, pessoal. Fui. Fui. E aí... E aí... E aí... E aí...